E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Bora fazer mais um unboxing aqui, o produtinho acabou de chegar da China E gente, não sei vocês, mas eu tenho sempre agonia de fazer unboxing e de ter a surpresa de não ser o produto comprado Já aconteceu isso com vocês já? De vir todo alegrão, abrir a caixa, não é Esses dias pra trás eu comprei uma furadeirinha no Mercado Livre, né? Tava em promoção, na hora que eu vi o preço, eu falei, pô, eu quero, né? Super barato e tal Aí o cara mandou, chegou aqui, era de outra marca, não tinha nada a ver com aquilo Aí eu tive que fazer a devolução, mas foi frustrante, porque eu queria muito a que ele me vendeu Aí eu mandei mensagem pra eles e falou assim, ah, acabou Aí a gente mandou uma outra melhor, só que não era melhor nada Bom, galera, bom, vou falar antes de abrir, que se der ruim Vocês sabem que não é mentira minha Isso daqui é um pé de vela que eu comprei pra Gravel Bike, certo? E por que eu comprei um pé de vela pra Gravel Bike? Você não tá montando a Full Suspension de carbono e tal Então, galera, é que eu preciso do pé de vela que tá na Full Aliás, o pé de vela que tá na Gravel pra usar na Full Que é um pé de vela estilo da SRAM, né? Truvative estilo E daí, o que eu fiz? Como o na Gravel tá com o pé de vela adaptado de mountain bike, vocês sabem Eu procurei na China e encontrei esse cara aqui Que me chamou muito a atenção E eu adquiri o famoso pé de vela Zerong Zerong Eu acho ele lindo nas fotos Lá tem várias versões Tem ele todo polido Ele preto com as bolinhas aqui polido Certo? E ele assim, igual a esse que eu comprei Esses furos é pra aliviar um pouco o peso dele Olha o negócio que eu achei interessantíssimo nele É isso aqui, ó A peça pra poder ajustar a folga do eixo Em alumínio Certo O que tem aqui dentro? Nada Caiu um papel Mais um tanto de nada Muita seda, né? Tem uma galera aí que curtir muito E aí Aqui ao lado da coroa E outra coisa, gente Ele é padrão GXP Ou seja Eu posso utilizar minhas coroas Padrão SRAM nele, ó Certo? Coroa padrão SRAM nele E vai ficar show de bola Porque eu já tenho uma coroa na grávida Vocês sabem É uma BBR É igual essa daqui Só que 38 dentes, né? E eu vou mostrar depois No finalzinho do vídeo Eu vou mostrar a grávida com ele montado Um outro detalhe Ele é eixo 24 milímetros Ou seja, ele é padrão Shimano Certo? Ó Padrãozinho Shimano Muito bom Sem folga Adorei E já vem com os parafusinhos Pra poder fixar a coroa Certo? Então você tem que, ó Furar a ação pra coroa Eu acho que eu coloquei até a coroa invertida Ela é assim, ó Certo? De colocar, ó Isso Coroa vai assim Olha que bonito que fica E, bom, pessoal É o seguinte Esse pé de vela Se você observar aqui Ele tem informação de que É factor dele 148 Um pé de vela comum De mountain bike É na faixa de 171 Certo? Então esse aqui é um pé de vela Mais fechadinho Que é justamente pra ser utilizado Em road bike E em gravel bike Pra gravel fica perfeito Eles também tem lá a opção De você comprar ele já com coroa Com movimento central Certo? Muito bacana Pessoal, eu tô ansioso aqui Eu vou dar um pause no vídeo Vou remontar ele na bike E já volto com ela montadinha Pra vocês verem como ficou Mano Cê tá doido O trem ficou bonito demais Dá uma olhada nisso Não Cê tá doido Só vou falar um negócio pra vocês, tá, gente Ele Necessitou De colocar Aqui nesse espacinho aqui Umas arruelinhas Ó, dos dois lados Tem esse lado que tem uma vermelha Desse outro lado que tá com a preta Que é um espaçador Certo? De 2mm De cada lado É Como você evita colocar esse espaçador Se você quiser É Colocando o espaçador aqui No movimento central Que tem essa opção também Você coloca um espaçador de cá E outro de lá E você ajusta isso Certo? Mas aí no caso aqui Eu resolvi colocar no eixo Pode ser que eu me arrependa E depois coloque O espaçador Direto aqui Que fica melhor Que evita sujeira Aqui na greta Mas ficou Muito Da hora, tá? Aí o pé de vela Fica mais Próximo Do quadro Certo? Ó Ele passa Ele passa mais próximo Aí Daniel Ficou diferente É Ficou diferente Porque esse quadro A traseira dele Ó Tá vendo? Tem uma simetria dos tubos E tal Então pra ficar o pé de vela Certinho Ele dá uma diferença Ó E vou dar uma dica pra vocês Tá? Na próxima compra Que eu vou fazer de coroa Pra essa bike Eu vou pegar 6mm De offset Porque 3mm Com esse pé de vela Que vai ser o pé de vela Oficial dela agora Certo? A coroa fica 3mm Fora Do Timeline Então Eu vou Na próxima vez Comprar uma coroa Com 6mm De offset E olha aí Que espetáculo